Delmasso prioriza educação para a construção de um futuro melhor. Mais um projeto de lei de Delmasso foi aprovado na Comissão de Educação. Ele garante a segurança alimentar e nutricional na merenda escolar. Pensando na segurança, Delmasso se reuniu com o delegado titular do Guará, Johnson Kennedy, com a diretora Renata do Centrão e com o administrador do Guará, Luiz Carlos, para tratar sobre a segurança na região. Emendas ao PDAF. Delmasso esteve no Centro de Ensino Fundamental 5 do Guará 2 para ver as obras, reforma da caixa d'água e ampliação de uma sala que foram feitas com sua emenda ao PDAF. Os alunos e professores do Centrão fizeram um movimento para pedir a cobertura da quadra de esportes. A ponta que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Que o projeto aqui tem pouco da cobertura da quadra do Centrão já está pronto na nova casa. Ele também destinou a emenda ao PDAF para as escolas do Guará e no ano que vem elas receberão ar-condicionado nas salas. Presidiu a audiência pública de prestação de contas do segundo quadrimestre de 2017 da Secretaria de Saúde. O secretário de Saúde, Humberto Fonseca, apresentou o relatório. A saúde da população é prioridade para o deputado. Delmasso criou o projeto de lei 1611 de 2017 que institui a política distrital de atenção integral à pessoa com fibromialgia e já foi aprovado na Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Quando aprovado também em plenário, os pacientes terão acesso gratuito aos medicamentos disponibilizados pelo SUS. Dentre eles está o THC, tetra-hidrocannabinol. À tarde, Delmasso foi na creche comunitária da QE38 no Guará 2 para conversar com a diretora Shirley. Ela pediu uma reforma no parquinho e no telhado da creche. Delmasso, o deputado da família.